Extra, extra. Atenção, piratas. Atenção, piratas. É oficial, sim. Temos terra à vista. As temporadas de One Piece chegam a partir do dia 22 de maio. Aí tem aqui o rolê. Skypiea. Ó, e dessa vez eu tenho datas. Temporada 5 a temporada 7, 22 de maio. Temporada 8 a 10, 22 de junho. Temporada 11 a 13, 22 de julho. Infelizmente a gente vai ter que rever tudo, né? Força maior. Isso aí tá num contrato nosso daí que, tipo... Saiu, né, cara? Vou fazer o quê? A gente vai ter que rever tudo do lado. Tem muito o que fazer, né, cara? Assim. Ai, velho, que saco, né, velho? Vou ter que rever tudo do lado dessa vez. Pra eu saber. Estamos fazendo um bom trabalho? O Adrian, meu amigo, ele tá dublando bem a Usopp? Como vai ficar a voz do Sobe e King? São perguntas. E a gente precisa de respostas, né, cara? É isso. Notícia!